Dorme, menino, dorme. Não chora na noite escura. Aí vem sua irmã com cinco velas, iluminando o céu e as estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim, com seu violino e canções sem fim. E se o violino parar? Se o violino parar, vem a avó pelos caminhos, com cinco papagaios e três passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta se for com o vento? Se a manta se for com o vento, vem um avô devagarinho, com leite fresco e um lampiãozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar? Ah, como é? Não perguntes tanto, José. Aqui está sua caneca de leite mono, sua manta de lã fina, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também cinco velas, iluminando os cantos. Dorme, meu menino, dorme. Enquanto lá fora o vento soprar, esta história vou contar. Tchau. Tchau.